Olá a todos, este é o 12º de 17 episódios onde partilho em traços gerais o meu percurso como autora de livros para crianças. De forma a contextualizar a minha apetência para a área da literatura para crianças, no primeiro episódio falo um pouco acerca da minha infância e nos episódios seguintes falo do processo de criação de cada uma das histórias que já li e já editei. Neste episódio irei abordar o processo de criação do livro Bichinhos Curiosos. Recordo-me de todos os passos deste livro com bastante clareza. Eu tinha sido convidada a desenvolver horas de conto na Biblioteca da Escola Tomás de Porto. Aceitei o convite e fui. Mal sabia eu que de uma destas horas de conto iria nascer um novo livro. Eu estava a reorganizar o espaço para fazer a segunda sessão de conto quando começaram a entrar as crianças acompanhadas pelos seus professores. Neste segundo grupo entrou um professor de educação física com uma máquina fotográfica pendurada ao pescoço. Comecei a hora de conto e fui vendo que estava a ser fotografada. Hora de um plano, hora de outro, hora de uma perspectiva, hora de outra. Mas a certa altura esse movimento acalmou. Eu pensei que o professor tivesse ido da sala e que eu nem tivesse dado conta. Quando a certa altura me virei, estava ele de cócoras no chão, num espaço minúsculo, entre dois armários, que até me custou a acreditar que coubesse ali um adulto. Foi esta a visão que me ficou registada no cérebro. No final do conto, após as apresentações, eu perguntei ao professor fotógrafo o que ele fazia. Ele simplesmente respondeu que o objetivo era apanhar uma foto gira. Eu estava ansiosa por chegar a casa para escrever. Assim que agarrei no papel e na caneta, escrevi com uma velocidade o título Bichinhos Curiosos. Curiosos não no sentido de ser curioso por querer saber, mas bichinhos curiosos no sentido de interessantes, tendo em conta as acrobacias que fazem para conseguirem uma foto diferenciar. O meu problema foi que depois de escrever o título, nada mais surgiu da narrativa. Eu sabia o que queria e como queria, no que respeita à ilustração, mas a história em si, nada de nada. Então, eu avancei para a construção da ilustração, de forma a que eu pudesse conhecer melhor os fotógrafos e com eles na sua vivência e vê-los na sua vivência da arte fotográfica. Então, convidei dois fotógrafos. o Hugo Bernardo, que foi o que me inspirou para este título e o Tiago Alonso. O objetivo de ter dois fotógrafos no terreno era conseguir que um fotografasse o outro para captar as posições criativas que fazem com o corpo a fim de conseguirem uma foto original. E assim foi, revelou-se uma tarde incrível. Fiquei a observar a gíria que utilizavam no diálogo, as decisões de planos e perspetivas e também o quanto se divertiam enquanto fotografavam um ao outro. Foi com toda esta informação que escrevi a história dos bichinhos curiosos. Foram estes registros fotográficos que serviram de inspiração ao Tiago Costa para a ilustração. Atualmente, o livro Bichinhos Curiosos continua a ser um dos meus livros candidatos às minhas horas de conto por ser de fácil leitura e com muito sentido de humor. Música Música Música